Fogo de lei Fogo de lei, quem manda é sangue Fogo de lei, quem manda é sangue Corre, corre, toda gira Corre, corre, toda gira Oi, pra salvar filhos de Umbanda Já foi o sol, já veio a lua Eu vou girar, eu vou girar Na linha de Umbanda, eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar Já foi o sol, já veio a lua Eu vou girar, eu vou girar Na linha de Umbanda, eu vou girar Eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar Fogo de lei Fogo de lei, quem manda é sangue Fogo de lei, quem manda é sangue Corre, corre, toda gira Corre, corre, toda gira Fogo de lei, quem manda é sangue Fogo de lei, quem manda é sangue Corre, corre, toda gira Corre, corre, toda gira Foi, pra salvar filhos de Umbanda Já foi o sol, já veio a lua Eu vou girar, eu vou girar na linha de um bando Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar Já foi o sol, já tem a lua Eu vou girar, eu vou girar na linha de um bando Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar Obrigado.